Olá a todos, todas e todes, meu nome é Sara Wagner York e eu sou a travesti da e na educação. Acho que muitos já me conhecem, quem não conhece, saudações. Sou uma travesti que venho tentando produzir de modo acadêmico em várias frentes, não só para poder ratificar a importância da ciência, mas para principalmente mostrar que nós travestis pertencemos a diferentes lugares, não apenas aqueles aos quais fomos alocadas no imagético, no pensamento, no imaginário social durante tanto tempo. Somos cientistas, somos médicas, somos professoras, somos pedagogas, somos cientistas sociais, somos trabalhadoras do campo, somos várias pessoas. Somos as travestis, pessoas que descobriram as suas identidades num coletivo tão marginalizado durante tanto tempo e fomos descobrindo a potência de nossas vozes a partir da nossa união em tantas frentes. Eu saúdo a todos, todas e todes em nome do GT23 da Amped, um grupo de trabalho que discute gênero e sexualidade nos meandros e nos componentes da educação. Com muito prazer, eu lembro que o dia 29 de janeiro é marcado como o dia da visibilidade trans desde 2004, quando um grupo de travestis entram pelo Congresso Nacional para reivindicar uma campanha conjunta chamada Travesti é Respeito. Um abraço a todos e muito obrigada por acompanhar os nossos coletivos nas mais diversas frentes. Um abraço mais uma vez e beijo de avô, de nós que somos pais, mães, tios, filhas e tantas outras coisas. Um abraço mais um abraço mais um abraço.